E na arena você logo vem brilhar E não vem, e da menina tão bailado me encanta E não vem, e da menina nasceu pra brilhar Forte feita para se entilar O tesouro mais precioso do meu mangangar Bebida, magnífica, avançar Uma fada a encantar Todos esses anos, assim uma vida Falta inspiração pra falar de você Me enche de emoção e não te ver dançar Girando e venho dançando Pro meu boi Minha Esmeralda És tão linda a ciadinha Joia rala que fascina Pro meu boi bumbar Gira leve ao vento Eterriza esse momento E me faz cantar Oh, oh, S.A. O meu boi Espera o dar Oh, oh, S.A. O meu boi Even se é lá Oh, 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 oh O meu boi E aí